Opa! 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 Com amor e paixão fantasiando este gostos de felicidade A vida vinda enganchando esta cidade com sua garrafa de vidro a droit a emoção vai dar no ar com alegria e com coroa E a coroa vai virar essa polícia E a emoção vai lá no ar com alegria E a coroa vai virar essa polícia Nossa senhora! Alô Guila Rica! Nossa senhora! Vem que na graça! Canta! Canta Guila Rica! Bahia, terra de todos os campos Enquanto o peixe é virgazinha É dela, oh Sagrada Bahia Seu canto grande de alegria A mágina da África chegou E na sua cultura se derrubou No quilombo, Canta Guila Rica! Vem que! A coroa vai virar essa polícia E tem o samba no pé A coroa vai virar essa polícia E a coroa vai virar essa polícia E a emoção vai virar essa polícia É música, é música, é cidade E a coroa vai virar essa polícia E o que é da cor do peixeiro Tem o lodo do meu amor Com o brilho de grande amor Nessa ladeira do campo de amor Eu quero ver em você também Vamos descobrir o que é que a Bahiaanta tem O que é que a Bahiaanta Fuma! Fuma! Nossa senhora! Fuma! 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 Legenda por Sônia Ruberti Efe! 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 A Bagem só os alvina jogou E a sua cultura semeou Com o piloto e o empurrou A mulher de capoeira ligou com o pé Soca a regada de taxé E deram seu pão em pé A mulher de capoeira ligou com o pé Soca a regada de taxé E aí, em mim? Está indo ao ponto depois Pessoa, pessoa, pessoa É isso, pessoa É musica, a idade Cantando o moliseu É o louvo, o pesteiro É o lago no econom O pânico, pede no mal de amor É só a lei, é a lei, é a lei E você também É o nome do nosso emprego É o nome do meu irmão Música 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 Música